Seu micro-ondas está imundo daquele jeito que a gente odeia ver, com aquela sujeirinha encrastada que não sai de jeito nenhum, vamos resolver isso em 30 segundos. Você vai pegar vinagre, vai colocar dentro de uma xícara, uns dois dedinhos mais ou menos de vinagre. E aí você vai levar essa caneca com vinagre para dentro do seu micro-ondas. Aperta ele para funcionar durante 30 segundos, só 30 segundos. Quando ele apitar, pode tirar a caneca de vinagre de lá de dentro e aí você vai vir com um paninho úmido. Simplesmente um paninho úmido. Olha só como a sujeira vai saindo fácil, fácil na sua mão. O paninho já tira tudo, não tem sujeira encrostada com vinagre dentro do micro-ondas. Agora testa aí na sua casa e me diz se o seu micro-ondas não ficou divino.